O sistema de vasos comunicantes, 360 vasos comunicantes, que fazem o sistema de gravidade, a água pela gravidade vai estando pela metade do barco e vai elevando a gente até chegar no mesmo nível de água de lá de cima. E aí, ó! Legal! E aí, ó! E aí, ó! Olha quem apareceu aí, ó! Olha quem tá chegando! Olha a altura que vai subir, pessoal! Olha a altura que vai subir, ó! Olha a altura que vai subir, ó! Por esse nível aqui, vocês veem, ó! Celular parado, ó! Olha a altura que vai subir, 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 ó! Olha a altura que vai subir! Olha a altura que vai subir, ó! Olha a altura que vai subir, ó! Olha a altura que vai subir, ó! Olha a altura que vai subir! Olha a況 com a altura que vai subir. Olha a altura que vai subir, ó! E aí, ó! E aí, ó! o comandante é o ultimo a abandonar o barco ai pessoal estamos quase enxergando no top o caio caio leandro a próxima vez trazer o chapéu maior da cabeça olha o comandante olha o chapéu do ovo da cabeça olha ver pela base dessa tubulação vermelha na frente olha o chapéu de gêpa mãe para tirar cobre daqui a pouco já encobre já estamos vendo já plantação vegetação vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí vai vamos lá Olha, já estamos chegando no nível da água Será que vai abrir? Acho que não, né? Pessoal, talvez a porta não abre por causa do peso das garças Está abrindo a comporta, para a gente atravessar para lá E as garças pegam carona As garças pegam carona Que linda nessas garças Tem um negócio muito bonito Aqui é Loreno Aqui é Loreno Muito legal Olha o esperto Ai, eu tive uma barreira, né? É, eu tivesse gostado Aí eu subi uma comporta, agora estamos indo embora Chegamos Aqui é Loreno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que dia lindo, meu bem, raios de sol na cidade Um passarinho cantou, existe a felicidade Nas ruas cheias de luz, o sofrimento acabou Acho que dá pra cantar outra canção de amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL